A polícia civil prendeu na noite de terça-feira em Guarapari mais dois suspeitos pela morte do motorista de aplicativo de 28 anos assassinado no dia 11 de fevereiro. Caio Mendes Chaves e João Paulo Brandão de Brito foram presos na noite desta terça-feira no bairro Coroado. Eles estavam foragidos e são apontados como autores do latrocínio do motorista de aplicativo Jonathan de Souza Oliveira, de 28 anos, que ficou desaparecido por seis dias até ser encontrado morto em um barranco em Cariacica no dia 17. A polícia conseguiu localizar Caio e João Paulo com a ajuda da população. Chegaram diversas denúncias anônimas que eles se encontravam no município de Cariacica, Guarapari. A gente conseguiu fazer uma filtragem através da inteligência da DFRV e também a inteligência da SESP e logrou esse, né, em capturados na zona rural de Guarapari. No sábado, a polícia já havia prendido em Cariacica o Eliton Jonas da Silva, de 23 anos. Foi ele quem indicou onde estava o corpo do motorista de aplicativo. Jonathan ficou desaparecido por seis dias após sair para trabalhar no dia 11 de fevereiro. De acordo com o delegado, a vítima foi morta por estrangulamento em um roubo, seguido de morte. Em termos interrogatórios, na delegacia de fotos do roubo de veículos, eles confessaram que o Eliton teria praticado a conduta criminosa, né. Aplicou uma gravata na vítima, assim que embarcaram no veículo automotor, a vítima desmaiou e o Eliton puxou ela para o banco traseiro. E aplicou uma esganadura, né, que teve uma asfixação por constrição no pescoço, né, até onde o corpo foi desovado. De acordo com o delegado, os três detidos também são investigados por outros roubos a motoristas de aplicativo. Essa associação criminosa já vem praticando diversos crimes de roubo aplicativos, né. Então, eles utilizaram substâncias entorpecentes no dia 11, né, e já vem praticando, são agentes contumados nessa prática de crime de roubo. O delegado revelou que Caio já tem passagem por tráfico e João Paulo por lesão corporal. Os detidos responderão por três crimes. Eles vão responder por latrocínio consumado, associação criminosa e ocultação de cadáver. O motorista de aplicativo, Jonathan de Souza Oliveira, deixa uma esposa e três filhos.